Depois de o governo ter dito que o polémico decreto-lei sobre a corrupção seria eliminado, o projeto foi oficialmente rejeitado pelo Parlamento da Roménia. Apesar disso, e também apesar do frio e da chuva, os romenos não desistem das manifestações pela demissão do governo. Na segunda-feira viveu-se o vigésimo dia de manifestações frente à sede do governo. Os manifestantes denunciam o Partido Social-Democrata, maioritário no executivo. O projeto de decreto-lei agora rejeitado teria sido feito à medida para o líder do partido.